Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que eram advogados, juristas e também líderes ali da Inconfidência Mineira e grandes poetas, grandes poetas aí, o Tomás Antônio Gonzaga do livro que até hoje é estudado, Marília de Dirceu, como também Cartas do Chile, que é considerada uma poesia satírica, porque, na verdade, ele coloca ali Cartas do Chile, mas, na verdade, ele está falando ali de coisas que ocorriam no Brasil, e isso aí foi muito lido à época e ele se torna aí uma referência. Tomás Antônio Gonzaga é considerado o maior poeta arcádio do Brasil. E Cláudio Manuel da Costa também um jurista, também advogado e também tem obras valorosas, importantes e também é uma liderança ali da Inconfidência Mineira, que visava a independência do Estado de Minas Gerais do Brasil, libertas qual seratámen, liberdade ainda que tardia. Esse é o slogan lá da Inconfidência Mineira, que é hoje o slogan lá, é a bandeira do Estado de Minas Gerais, que é um triângulo vermelho, uma bandeira de fundo branco, que tem as frases libertas qual seratámen, liberdade ainda que tardia. Então, eles usam muitas expressões em latim, não nos poemas, mas para designar os princípios do movimento, do arcadismo. Então, eles professam contra o ouro medíocre, porque uma vida, a vida poderia ser mais simples, não havia necessidade da busca daquele ouro, não tinha por que se viver em função do ouro Brasil e, num momento ali, que a principal atividade econômica ali do Brasil, colônia, era o ciclo ali da mineração que ocorria ali na cidade de Vila Rica, onde é hoje ouro preto, que é uma cidade que tem uma bagagem histórica ali, um registro histórico, é desse período da cidade de Vila Rica, que era uma das maiores cidades do Brasil e lá viviam uma quantidade muito grande de profissionais, e advogados, e juristas, intelectuais, e movimentos artísticos e movimentos influenciados aí pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, pela independência dos Estados Unidos, movimentos libertários. Diz até que o Claudio Manuel da Costa, ele era ligado aos iluminati, que é um grupo de pessoas ligadas ao iluminismo. Então, o iluminismo é esse movimento aí no mundo, ligado ao cientificismo, à explicação pela razão, e aí você começa a desenvolver o método científico, a ciência passa a se ter um protagonismo da explicação das coisas do mundo, e o iluminismo ganha força, o movimento iluminista, e diz que o Claudio Manuel da Costa era ligado ao iluminati.